A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque havereis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem Vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos porque já tendes a vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Bem-aventurança O desejo de ser feliz O desejo de que a grande aventura da vida Seja bem sucedida A palavra bem-aventurança é mais forte do que a palavra felicidade Alguém pode se sentir feliz no momento e no outro não se sentir assim Mas uma boa aventura, uma bem-aventurança É uma vida plenamente realizada segundo o plano de Deus Os valores para as pessoas se realizarem no plano de Deus São os valores da partilha, da superação da força A mansidão, a clareza, o sonho do reino de Deus A busca da paz São valores que tantas vezes não correspondem àquilo que as pessoas buscam Até porque entra no coração de tanta gente O desejo da posse O desejo do esbanjamento O resultado é que as pessoas se esvaziam e se tornam infelizes Não porque Deus as quer infelizes Mas porque fazendo as escolhas inadequadas e erradas Buscaram o caminho da infelicidade Deus nos conceda essa graça Dá fidelidade ao seu projeto De tal forma que a nossa felicidade se realize plenamente É palavra de vida eterna